E agora, deixa eu conversar com essa lindona que já tá aqui, que é a Mirella Moreno. Bom dia, Mirella. Bom dia, tudo bom? Prazer em te receber aqui, deixa eu te dar um abraço. Bem-vinda ao nosso Bom Demais, tá? Mirella tá linda, toda de Piauí Lismo? Com certeza, a calça da minha coleção do Piauí Lismo. Ah, então você também finalizou o curso e mostrou a sua coleção maravilhosa lá. Com certeza. Como foi a inspiração da sua coleção? A minha coleção é inspirada no Olhar pro Teresina, uma menina com TDAH. Então, eu quis trazer o olhar profundo por Teresina. Geralmente, pessoas com TDAH, às vezes muito distraídas ou então com o hiperfoco muito avançado, elas trabalham a questão de ter um olhar de detalhes. Então, eu quis trabalhar detalhes em alguns lugares por Teresina. Cada peça, ela representa um lugar e um olhar profundo daquele sentimento que as pessoas querem passar. Tá vendo que coisa linda? Explicando pra vocês que a gente já recebeu aqui, teve diversas vezes, né? O Piauí Lismo é um evento que apresenta os projetos de coleção feitos por os alunos do curso de moda aí da Universidade Federal do Piauí. Grandes talentos. A gente recebeu aqui algumas vezes alguns alunos, né? Mostrando a sua arte, mostrando vários momentos do Piauí Lismo também, durante todos os anos. Porque a conclusão do curso virou um evento de verdade, né? E a gente fica muito feliz em estar sempre compartilhando junto com vocês esse talento dos nossos Piauíenses. E a Mirela é uma dessas. Quantos anos você tem, Mirela? Eu tenho 23. 23 anos, é o início aí de uma nova grande jornada. E a Bruna hoje tá toda linda vestindo também a coleção da Mirela. Bruna, vem pra cá. E aí a gente tá vendo imagens do desfile, né Mirela? Sim. Que você participou. Foram quantos alunos lá? 28 designers. 28? Isso. Esse brinco também foi você que... Não. Menina, esse brinco é lindo. Mas é do pessoal? É do meu acervo pessoal. Ah, é lindo. Eu pensei que era também, né? Mas, ó, inspiração no look lindo que a Bruna tá usando hoje. Olha só a nossa Bruna como tá. A Bruna, gente, ela era repórter, apresentadora, cantora, modelo. Erra! Ó, tá vendo? Olha só, explica pra gente esse look que você fez. Esse look, ele se chama Galeria de Artes do Mercado Central. Ah. É, eu passeei por Teresina e estudei bastante alguns locais e quis trazer a essência de cada local. Pesquisa de campo, né? Tem que fazer. Pesquisa de campo. Pesquisa de campo. Pesquisa de campo você fez? Acho que uns dois meses, três meses. Aham. Pesquisando. Vou levantar aqui, menina. Olha, esse meu dobrado de perna tá danado. Ó, deixa eu mostrar que a gente vê aqui são detalhes em bordados e também em pintura, né? Sim, eu fiz toda essa estampa, assim como essa calça que eu tô vestida. Olha só, menina, olha a Nina que linda essa calça. Eu estampei todo, fiz os desenhos manualmente, pintei manualmente, assim também como o top. O top, maravilhoso. Que tinha uma obra de arte no dia e eu quis trazer alguns reflexos dela pra essa peça. Assim como eu desconstruí e trouxe as cores pra trabalhar nessa peça. As flores são os detalhes que, pra quem chega no Mercado Central, como tem muito, muitas aquelas flores secas, que os artesãos estão ali vestindo, eu quis trazer os detalhes das flores caídas pra essa peça também. Assim como o recorte quadrado e o outro arredondado. Tudo tem uma história aqui, viu? Tudo tem um significado. Um significado. Os arcos do Mercado Central tá trazido também na perna da calça, assim como todos os detalhes do bordado manual. Maravilhosa. Ela vai vestir outro? Vai, sim. Então vai lá, Bruno tá maravilhosa. Rapaz, eu tô chique demais. Mirela, então quer dizer que essa sua calça também foi feia. Olha só que linda, já amei, viu, Mirela, a calça. Ó, linda mesmo. Bem representativa. Trazendo a nossa filial e encidade. Trazendo a nossa cara, né? O que mais que a gente tem de foto? Enquanto a Bruna volta aqui, com mais um look que ela preparou. Foram 28 designers. A gente já recebeu aqui alguns. E vocês podem conhecer todo o trabalho no Instagram, né? Exatamente. O Pio Elismo, esse ano, ele teve um marketing muito pesado. A gente teve parcerias também com empresas de marketing. Então a gente conseguiu fazer uma cobertura do evento Belíssima. Está disponível no YouTube também, para quem ainda quer assistir. Tá todo o desfile, com as apresentações que teve no dia. A gente teve seis coleções comerciais e 28 coleções autorais apresentadas no dia. Olha só, gente, imagens do desfile. Olha que lindo. A filha de uma amiga se formou também nesse dia. Eu recebi o convite para conferir esse evento lindo. É a Darla. A Darla, que também se formou. Uau! Que se formou também. Olha só que legal. Ah, gente, acho lindo. Uau, que lindo, menina. Olha. Todas as peças da coleção autoral. Uau. Ah. Ó, gente, parabéns a todos. Olha que coisa mais linda. Essa peça foi feita pela Stephanie. Ela teve uma parceria com a Recaseando. Então todos esses cajus representados foram feitos pela Recaseando. Olha que coisa mais linda. Essa peça também é inspirada em oeiras. Foi feita pela designer Zaira. Olha que maravilha. Oi, minha amiga linda também. Belíssima. Ela estava na coleção comercial. Como que funciona a divisão das coleções? A coleção comercial é mais voltada para a venda. Geralmente ela tem um conceito trabalhado, mas ele é um pouco minimizado para o público querer comprar aquele conceito ali numa estética minimizada. Entendi. A Autoral já é uma coleção mais conceitual. É onde o conceito do design está totalmente trabalhado. e geralmente outras pessoas ou lojistas que estão, eles podem pegar algumas referências e montar outras coleções. Gente, mas eu acho que a moda hoje está tão livre, né? Está tão democrática que você usa o que você quiser. Quer usar. Eu acho que você fica à vontade, você tem sua liberdade. Olha aí sua calça. É autoral, mas fica maravilhosa para você usar comercialmente. Já tem gente querendo, inclusive eu. Linda. E eu trouxe também ela em outras propostas. Eu quis trabalhar isso na minha coleção. Essa calça, no dia do desfile, eu estava usando ela com outra blusa. Olha aí. Que era a representação do Mercado Central. E hoje eu já quis trazer ela com outra proposta. Acervos meio pessoais. E ficou maravilhoso. Exatamente. Então eu acho que o que vale é o que você quer vestir. Se você se sente bem, se você se sente livre, fica à vontade, gente. Eu acho que você tem que ter a liberdade de escolha do que vestir, do que falar, do que sentir, da sua religião, enfim, de tudo, né? Cadê a Bruna? Cadê a minha modelo maravilhosa? Eu estou chique hoje com a minha modelo maravilhosa. Eu era, mas... E exatamente isso. Trazer... A minha coleção, aprofundando um pouco mais, ela traz duas visões por Teresina. Ela tem uma visão um pouco obscura, que é uma pegada mais dramática, que eu quis trazer também em dois momentos, que é um olhar para Teresina, a gente enxerga a violência, a gente enxerga... Esse próximo look que você vai trazer, né? Não. O próximo look, ele vai ser da minha coleção comercial. Ah, então você fez duas coleções? Isso. A minha autoral e a comercial, que eu fiz juntamente com as minhas amigas. Fiz com Gigi Leal e Giovana Alves, que também estavam aqui. As duas foram apresentadas aí? Foram. Ai, que maravilha, viu? Ó, enquanto então a Bruna se troca e volta para cá para a gente mostrar o próximo... Olha aí, isso aí são imagens do seu desfile, né? Ah, que lindo. Olha só. Olha a outra proposta que eu estava no dia. Minha, mas estava linda. Olha, ela estava linda. Essa é a coleção comercial que algumas peças estão aqui. Aham. Maravilhoso, viu? Mirella está aqui com mais uma opção para a gente. Vem cá, nossa modelo linda, Bruna. Bruna, para de puxar a calça. Olha aqui. Eu sou pequenininha, os modelos estão grandes. Olha lá e vai eu querendo quebrar aqui a quebradeira. Menina, amei. Essa é a proposta da coleção comercial que eu fiz em grupo. Foi eu juntamente com os designers de Gigi Leal, Giovana Alves, Fernando Félix e Nayara. As mulheres estiveram aqui maravilhosas. Levanta um pouquinho, Bruna, só para a gente mostrar o cos da calça. Pode abrir, porque é uma proposta de blusa com macacão. Macacão? É um macacão. Menina, eu pensei que era calça. Não. Não, para. Amei. Olha que lindo. Isso, a coleção se chama Afluência. Ela quis trazer um olhar por Teresina. Pode usar tanto aberto quanto fechado. Olha que lindo. E assim, essa coleção também, ela foi feita para quebrar algumas, trazer várias propostas. A blusa com outras peças, a calça. A gente quis trazer versatilidade para montar diversos looks com a proposta de peça que a gente traz. Amei. Esse macaco, não tá? Tá lindo. E esse macaco, olha aí que lindo. Já tô vendo eu nele, viu, Mirna? Vou apresentar com ele também para ver. E Bruna, tá maravilhosa. Fica lindo também para você já trabalhar. Aí tira o colete, vai lá à noite cantar. Porque a Bruna também, ela canta divinamente bem. Tá vendo? Aí ela vai, ó. Ela vai trabalhar, fazer matéria, reportagem. E aí depois, ela vai... Stephanie, acabei o dia hoje aqui de trabalho. Vou para a balada, vou cantar, vou trabalhar à noite agora. E, ó, ou então vou só sair com os meus amigos, tirou o blazer, né? O colete. Traz a... É uma blusa, na verdade, que dá para usar como colete e como blusa. Amei, viu, Mirna? Realmente tá muito maravilhosa. E para a pessoa que tá assistindo a gente, que quer entrar em contato, quer saber mais, quer ter as peças? Pode estar entrando em contato com qualquer uma das designers. Alguma peça da minha coleção, entre em contato pelo Instagram, que é arroba Mirela Morena. Aham. E qualquer uma das designers, tem a Gigi Leal, tem a Giovana Alves, tem a Fernanda Félix, qualquer um entrou em contato que pode adquirir alguma das peças, pode mandar ou fazer outras peças, que a gente elabora também. Gente, achei sensacional, viu? E eu acho super bacana a gente estar aqui divulgando o trabalho dessas jovens, dessas meninas que estão aí mostrando o seu talento, né? E procurando sempre mais e mais oportunidades. Então, para você que está aí sempre acompanhando a gente, vai lá, dá uma olhada. Segue, comenta, compartilha, compra, tá? Isso vai incentivar e movimentar o nosso mercado, incentivar e movimentar a nossa arte, a nossa cultura, tá certo? E é importante você estar aí divulgando os seus. Exatamente. Até porque o Piauíismo, ele traz essa proposta. A gente tem que trabalhar o que é nosso. A gente enxerga muito fora, coleções, desfiles de fora e a gente esquece do nosso Piauí. Então, a gente trazer 28 coleções totalmente voltadas para o Piauí, voltadas para o Streetwear, voltadas para a Oeiras, voltadas para cada particularidade. Obrigada, Mirela, por você estar aqui hoje junto comigo.